Tatoeira, galantão gostosa pra você, ó. Mamãe, a senhora... Lá vem confusão. A senhora queria arrancar a porta do banheiro da casa da vila... Banheiro da onde? Da casa da vila. Seu tranco? Você queria arrancar a porta do banheiro... Quem disse essa história? A Nida. A Nida é toda, vem aqui na terra. Mentira. Olha, a Nida é toda. Mamãe. Mamãe. Que guia assim? Não, mamãe, foi brincadeira. Eu sei, se enrolasse, pegava. Foi o que a Nida falou, tá vendo? Tudo que eu falo naquela casa, a Nida fala. A Nida disse, agora eu vou dizer, foi o que ela disse. Ela disse que tu, para, que eu já falava de fora. A senhora quer ir embora para São Paulo comigo? Eu queria. É mesmo? Tá. Você não abriu aquele negócio ali para botar minhas prantinhas? Eu não estou plantando prantinha grande demais. Só quero prantinha não. Vai fechar. Tirar uma e botar outra. Tirar uma e botar outra. E pranta que bota flor, que eu amo. Vixe. É roseira. É uma planta que bota flor, que eu amo. Vixe. É sim, eu gosto de planta. Eu é mamãe. Gostava de planta, palmeira e tudo. Eu nunca acabo. Mas eu... Eu... Gente, isso é para conquistar vocês, viu? Eu, quando eu viajo, ninguém, quem trabalha na minha casa não gosta de planta. As plantas que eu deixei da fila morreram tudo, hein? Só tem duas pavelas. Mentira. A senhora trouxe as plantas todas. Eu gosto, mas é que ficou lá, morreu. Eu ia pegar para dar. Ei, gente, assista aí. Liga no SBT, que essa homenagem é para o Lucas. E ele não fazia ideia. Ele achava que ele ia falar só com o fã. Ah, viu, Maria? Ele vai chorar, viu? Liga no SBT. Começou agora. O Lucas chorando ali. O Lucas. Ali na televisão. O seu tempo, viu, mãe? Olha como ela vem doida para ver. Ele achava. Ele achava que... Ele achava que ia fazer homenagem com o fã. Essa acabada de chorar, viu? Senta aí, mamãe. Senta aí. Senta aí, mamãe. Ela está procurando o Lucas ainda. Ele bem na frente dela. Ela está procurando ele. O Lucas arrasou. Você sabe que você está querido quando os programas de televisão, grande assim, faz homenagem para a sua vida. Dá só uma olhadinha e me conta se você sabe do que eu estou falando. Lindo. Canta o relógio. Menina. Olha aí. Está pendendo. E aí, quando ela resolveu que estava bem, que ela foi para a casa dela e disse, agora eu vou levar ele. Pode levar seu filho. Mas aí, quando ela levou, eu passei mal e ele passou mal em casa. Porque a minha mãe foi lá e disse, olha aqui, seu filho. Agora, a tia dele... Está chorando, é, mamãe? Acabou me dando como um filho para ela. Ah, não é, não. Porque quando a minha mãesinha faleceu... Meu Deus, sempre fofo. Diluciosamente. Aí um animal que gosta de mim é esse papagaio, né, pai? Aí um animal que gosta de mim é esse papagaio, né? Toda vez que ele me vê, ele vem para cima. A gente montou o grupo do El Chango. Mamãe não gosta, não. Que é, meu amor? Que é? Ele era o Jacarela. A vontade de brincadeira. Vai assistir também, é? As duas primas. As duas cheias. Está assistindo. Tem uma prima morena, a Thaísa, a Laiane. Porque eu sou lindo, meu filho. A família dele, com a escola, é muito maior do que só estudar aqui, né? A mãe dele trabalhou a vida inteira. A vida inteira aqui. Ela era uma profissional perfeita, entendeu? E todos gostavam do trabalho. Mamãe, ele não gosta, senhora. Oi. Olha, o Lucas mandava bem na dança, no teatro, mas como que era o Lucas dentro da sala de aula, professora? Está para onde, minha galinha, filho? Estou metido, brincalhão e muito delicado. Você era professora de história, né? Também, fui professora de história e também de arte. E como que eram as notas? Notas boas. É? Era assim. Eu posso pegar, aliás, notas? É o Lucas Carinho. Quem é a mulher? A enfermeira que cuidava do pai dele. Olha, a Eliana é enfermeira que cuidava do pai dele. É cantora, né? É, também. É a Joelma. Que gorda, amor. Que gorda, amor. Que gorda, amor. E aí